Olá, pessoal! Eu sou o professor Gustavo Vegas e este é o Toda Matemática. Aqui nós temos dois grupos de três carros. No total, então, é 2 vezes 3. Essa é a notação para escrever 3 mais 3. A multiplicação de números naturais tem esse significado. São diversas parcelas, mas todas iguais. Então, é apenas uma maneira de reescrever a soma. 2 vezes 3 dá 6. E esses termos têm nomes. O 2 e o 3 se chamam fatores. Cada um deles é um fator. E a resposta é o produto. Vamos fazer um exercício que é assim. Aqui nós temos uma largada de uma corrida de Fórmula 1. Na largada, há duas fileiras de 10 carros. A minha pergunta é, quantos pneus tem no total? Bom, vamos por partes. Nós temos 10 mais 10 carros. Isso é aquilo que a gente escreve como sendo 2 vezes 10, que dá 20. São 20 carros. Agora é assim, ó. Pneu na frente. Na frente e à direita. Tem 20 pneus desse tipo. Pneu na frente e à esquerda. Há 20 assim. Agora vamos olhar para a traseira do carro. O pneu da traseira e na direita. Tem 20 deles aí na nossa largada. E na traseira à esquerda tem mais 20. Nós temos 4 grupos de 20 pneus. 4 vezes 20, 80. Nós temos aí no total 80 pneus. O símbolo da multiplicação, esse que parece um X, ele surgiu em 1631 com o Alt-Red. Só que esse símbolo, ele é um pouco problemático. Porque ele justamente se parece com um X. A multiplicação e o uso do X são muito frequentes na matemática. E os dois assuntos têm um símbolo parecido. Então isso pode gerar confusão. Justamente por isso, em 1698, o Leibniz inventou outra notação. Aquela que é um ponto. Então é assim. Temos duas notações. Dá para usar qualquer uma. Só que aquela que parece um X, às vezes é inconveniente. Então vale a pena usar em certas situações. Que é quando tiver tanta multiplicação quanto o X. Daí vamos usar o ponto. Como o uso da informática, ficou comum o uso do asterisco. Só que assim. Não vamos usar o asterisco na hora de escrever. A gente não escreve 3 vezes 5 como 3 asterisco 5. A gente pode digitar isso. Mas no papel, assim, quando for mostrar as contas para alguém. Não vamos usar essa notação. Existem outras notações que valem também. Que é o uso dos parênteses. Eu posso escrever assim. 3 parênteses 5. Ou ainda. 3 já dentro dos parênteses. 5 dentro dos parênteses. Qualquer um desses aí significa 3 vezes 5. Uma observação interessante. Vou fazer 3 vezes 10. É 30. Ou seja, é o 3 que eu tinha. E de certa forma eu peguei o zero lá do 10. 3 vezes 100. 300. É o 3 que eu tinha. Mais os dois zeros do 100. 3 vezes 1.000. 3.000. Então note que vale assim. Eu pego o número que eu estou fazendo. E pego os zeros aí. Ou do 10. Do 100. Do 1.000. Então é fácil multiplicar. Por 10. 100. 1.000. 10.000. E por aí vai. A multiplicação tem diversas propriedades. Vamos ver uma aqui. As outras em outras aulas. Que é a propriedade distributiva. Eu tenho um retângulo. Cujas medidas são 3 por 4. Bom, eu vou reescrever esse 4 aí. Eu posso fazer assim. O 3 vezes 4 vai ficar 3 vezes 3 mais 1. E daí eu distribuo. Fica 3 vezes 3 mais 3 vezes 1. Isso equivale a pegar o meu retângulo original de 3 por 4 e repartir em dois retângulos. Um com medidas 3 por 3 e outro com medidas 3 por 1. Nós vamos usar aquela história de multiplicar por 10, por 100, por 1.000 e a propriedade distributiva para inventar um algoritmo para resolver a multiplicação. É assim. Suponhamos que 5 amigos vão a um show. Cada um vai comprar um ingresso. O valor do ingresso é R$223. Quanto eles vão gastar no total? Bom, então eu vou efetuar. 223 vezes 5. Só que o 223 eu posso reescrever como 200 mais 20 mais 3. E agora eu distribuo. 200 vezes 5 mais 20 vezes 5 mais 3 vezes 5. Então olha só. Para efetuar a multiplicação de 223 vezes 5, eu posso efetuar 3 multiplicações que vai dar a mesma resposta. Só que nós organizamos isso assim, 223 vezes 5. Eu vou fazer o 5 vezes 3, que dá 15. Então fica 5 nas unidades e sobe 1 lá nas dezenas. Agora eu vou fazer o 5 vezes 20, que é o 5 vezes as duas dezenas. 5 vezes 2, 10. Mais aquela dezena que eu já tinha, 11. Uma dezena e vai 1 lá para as centenas. Agora eu vou fazer 5 vezes 200, que é o 5 vezes as duas centenas. 5 vezes 2, 10. Mais aquele um que eu já tinha, 11. R$1.115 é o valor gasto. Este aqui é um jogo que ele vem em pacotes. Ele é formado por diversas pecinhas. Suponhamos que ele vem em 14 pacotes, cada pacote com 53 peças. A minha pergunta é, quantas peças eu tenho aí no total para construir esse castelo? Para fazer 53 vezes 14, o que a gente faz é assim, é 53 vezes 10 mais 4. Daí eu uso a propriedade distributiva. 53 vezes 10, mais 53 vezes 4. Só que a gente faz de uma maneira mais organizada. Então este é o nosso algoritmo. 53 vezes 14. E eu começo fazendo o 4 vezes 53. 4 vezes 3, 12. Então 2 nas unidades e sobe 1. 4 vezes 5, 20. Com aquele 1 que estava lá em cima, 21. Agora eu vou fazer o 10 vezes 53. 10 vezes 53 é um número que começa com 0. Ali na casa das unidades tem um 0. Só que virou tradição, não escreveram nada ali. Tradicionalmente a gente deixa em branco aquela casa ali. Então vamos fazer o 10 vezes 53. Ou seja, o 1 dezena vezes 53. 1 vezes 3, 3. Que eu já coloco lá na casa das dezenas. Porque nas unidades tem 0. E 1 vezes 5, 5. E agora eu somo. Vai ficar casa das unidades, 2. Casa das dezenas, 1 mais 3, 4. Casa das centenas, 2 mais 5, 7. Vamos fazer mais um dessa ideia aqui. Vamos supor que uma rede de lojas vendeu 121 desse jogo aqui. E o valor de cada jogo é 123 reais. A minha pergunta é, quanto que ela ganhou aí na venda desse jogo aí? Eu quero fazer 121 vezes 123. A ideia é fazer o 121 vezes 100 mais 20 mais 3. Eu vou fazer 3 multiplicações. Só que de maneira organizada. Vai ficar assim. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Agora eu vou fazer a multiplicação de 2 dezenas por 121. Então já começo lá na casa das dezenas. Porque nas unidades vai ser 0. 20 vezes 121 é um número cuja casa das unidades é 0. Então vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Agora eu vou fazer o 100 vezes o 121. Ou seja, uma centena vezes 121 é um número que na casa das unidades e na casa das dezenas tem 0. Por isso que a gente já começa lá na frente. Então vai ficar assim. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E agora eu somo tudo. Casa das unidades. Só tenho 3. Casa das dezenas. 2 e o 6 que eu tenho lá, 8. Casa das centenas. 3 mais 4 mais 1, 8 de novo. Casa ali do milhar. 2 mais 2, 4. E o 1 lá no décimo de um milhar. Então no total, essa empresa ganhou 14.883 com a venda dos jogos. E é isso aí. Espero que tenha gostado.